Certa vez, quando era muito jovem, cometi a empáfia de dizer Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser gosto na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração Porém meus olhos não perguntam nada O homem atrás do bigode é sério, simples e forte Quase não converso Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução Mundo, mundo, vasto mundo Mais vasto é meu coração Eu não devia te dizer Mas essa lua Mas esse conhaque Bota uma gente como ouvido, como diabo Não faças versos sobre acontecimentos As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam Não faças poesia com o corpo Esse excelente, completo e confortável corpo Tão infenso a efusão lírica Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro São indiferentes Nem me reveles teus sentimentos Não cantes tua cidade Deixa-a em paz Não dramatizes, não invoques, não indagues Não percas tempo em mentir, não te borreças Teu iate de marfim, teu sapato de diamante Vossas mazurcas de abusões, vossos esqueletos de família Desaparecem na curva do tempo É algo imprestável Não recomponhas tua sepultada e merencora infância Não auxílios entre o espelho e a menor indissipação Que se dissipou não era poesia Que se partiu cristal não era Penetra surdamente no reino das palavras Lá estão os poemas que esperam ser escritos Estão paralisados Mas não há desespero Há calma e frescura na superfície intacta Eilos Sós e mudos Em estado de dicionário Convive com teus poemas Antes de escrevê-los Tem paciência Se obscuros Calma-se e te provocam Não forças o poema Desprender-se do limbo Não adores o poema Aceita-o Como ele aceitará sua forma definitiva E concentrada no espaço Chega mais perto E contempla as palavras Cada uma Tem uma face secreta E sua face neutra E te pergunta Sem interesse pela resposta Pobre ou terrível que lhe deres Trouxeste a chave? Repara Elas de melodia e conceito Elas se refugiaram na noite As palavras Ainda úmidas E impregnadas de sono Rolam no rio difícil E se transformam em desprezo Era uma vez um czar naturalista Que caçava homens Quando lhe disseram Que também se caçam borboletas Gendurinhas Ficou muito espantado E achou uma barbaridade Bom dia Eu dizia A moça que de longe me sorria Bom dia Mas da distância Ela nem me respondia Em uma fala dos olhos E dos braços Repetia Bom dia A moça que estava de noite Como de dia Bem longe De meu poder E de meu pobre Bom dia Bom dia sempre Se acaso a resposta vier fria Ou tarde vier Contudo Esperarei o bom dia E sobre casas compactas Sobre o vale E a serrania Irei repetindo Manso A qualquer hora Bom dia O tempo é talvez ingrato E fundo a melancolia Para que se justifique O meu absurdo bom dia Nem a moça Põe reparo Não sente Não desconfia O que há de carinho Preso no cerne Deste bom dia Bom dia Repito a tarde A meia noite Bom dia E de madrugada Vou pintando A cor de meu dia Que a moça Posso encontrar O azul e rosa Bom dia Bom dia Apenas um eco Na mata Mas quem diria Decifre a minha mensagem Deseja bom O meu dia A moça Sorrindo Ao longe Não sente Nessa alegria O que há de rude Também No clarão Deste bom dia De triste Túrbido Inquieto Noite que se denuncia E vai errante Sem fogos Na mais louca nostalgia Ah Se um dia Respondesses ao meu Bom dia Bom dia Como a noite Se mudara No mais cristalino dia Nossa mãe O que é aquele vestido Naquele prego Minhas filhas É o vestido De uma dona Que passou Passou quando Nossa mãe Era a nossa conhecida Minhas filhas Boca presa Vosso pai Eu venho chegando Nossa mãe Dizem depressa Que vestido É esse vestido Minhas filhas Mas o corpo Ficou frio E não o veste O vestido Nesse prego Está morto Sossegado Nossa mãe Esse vestido Tanta renda Esse segredo Minhas filhas Escutai palavras De minha boca Era uma dona De longe Vasso pai Enamorou-se E ficou Tão Transtornado Se perdeu Tanto de nós Se afastou De toda a vida Se fechou Se devorou Chorou No prato de carne Bebeu Brigou Me bateu Me deixou Com o vasso berço E foi Para a dona De longe Mas a dona Não ligou Em vão O pai Implorou Dava pólice Fazenda Dava carro Dava ouro Beberia seu sobejo Lamberia seu sapato Mas a dona Nem ligou Então Vosso pai Irado Me pediu Que lhe pedisse A essa dona Tão perversa Que tivesse paciência E fosse dormir Com ele Nossa mãe Por que chorais Nossa Minha Sobrecedemos Minhas filhas Vosso pai Chega ao pátio Disfarcemos Nossa mãe Não escutamos Pisar de pé No degrau Minhas filhas Procurei Aquela mulher Do demo E lhe roguei Que aplacasse De meu marido A vontade Eu não amo Teu marido Me falou Ela se rindo Mas posso Ficar com ele Se a senhora Fizer gosto Só para lhe satisfazer Não por mim Não quero homem Olhei para vosso pai Os olhos dele pediam Olhei para a dona Rui Os olhos dela gozavam O seu vestido de renda De colo Muito devassado Mas mostrava Que escondia As partes da pecadora Eu fiz meu pelo sinal Me curvei Disse que sim Saí pensando na morte Mas a morte não chegava Andei pelas cinco ruas Passei ponte Passei rio Visitei vossos parentes Não comia Não falava Tive uma febre terçã Mas a morte não chegava Fiquei fora Fiquei fora de perigo Fiquei de cabeça branca Perdi meus dentes Meus olhos Costurei Lavei Fiz doce Minhas mãos se escalavraram Meus anéis se dispersaram Minha corrente de ouro Pagou conta de farmácia Vosso pai sumiu no mundo O mundo é grande e pequeno Um dia A dona soberba Me aparece Já sem nada Pobre Desfeita Mofina Com sua trouxa na mão Dona Me disse baixinho Não te dou Vosso marido Que não sei onde ele anda Mas te dou Este vestido Última peça de luxo Que guardei Como lembrança Daquele dia de cobra Da maior humilhação Eu não tinha amor Por ele Ao depois Amor pegou Mas então ele Enjoado Confessou que só gostava de mim Como eu era antes Me joguei as suas plantas Fiz toda sorte de dengo No chão você Me encar Me puxei pelos cabelos Me lancei na correnteza Me cortei de canivete Me atirei no subidouro Bebi felo e gasolina Fizei duzentas novenas Dona De nada valou Vosso marido sumiu Aqui trago minha roupa Que recorda Meu mal feito De ofender Dona casada Pisando no seu orgulho Recebei esse vestido E me dai Vosso perdão Olhei para a cara dela Quer de os olhos Cintilantes Quer de graça De sorriso Quer de colo de canélia Quer de aquela cinturinha Deludada Como jetosa Quer de pezinhos Calçados com sandálias De cetim Olhei muito Para ela Boca não disse palavra Peguei o vestido Pus nesse prego Da parede Ela se foi de mocinho E já na ponta Da estrada Vosso pai aparecia Olhou para mim Em silêncio Mal reparou no vestido E disse apenas Mulher Põe mais um prato Na mesa Eu fiz Ele se assentou Comeu Limpou o suor Era sempre o mesmo homem Comer a mão de lado E não estava mais velho O barulho da comida na boca Me acalentava Me dava Uma grande paz Um sentimento esquisito De que tudo foi um sonho Vestido no mar Nem nada Minhas filhas Eis que eu ouço O vosso pai subindo a escada Amigo lixeiro Mais paciência Você não pode fazer greve Não lhe falaram isto Pela voz do seu prudente sindicato Não sabe que sua pá de lixo É essencial A segurança nacional A lei o diz Decreto-lei Que nem sei se pode assim Chamar-se em todo caso Papel forte Papel assustador Tome cuidado Lixeiro Camarada E pegue a pá Me remova depressa Este monturo Que ofende a minha vista E o meu olfato Você já pensou Que descalabro Que injustiça Ao nosso status Ipanêmico Leblomiano Sanconrádico Barramárico Se as calçadas Da Vieira Soto E outras Conspicuas Vias de alto coturno Continuarem repletas De pacotes Latões E sacos plásticos Estes Embora azuis Anunciando Uma outra E feia festa A da decomposição Morda as coisas Do nosso tempo Orgulhoso De técnica E de cleaning Ah que feio Meu querido Este irmanar De ruas Avenidas Becos Boulevares Vielas E betesgas E tatatá Do nosso rio Tão turístico E tão compartimentado Socialmente Na mesma chave De perfume Intenso Que Lanvin Jamais Distinto Do lixo Residencial E este Complexo Oferece Os mais Vários Atrativos A quem Sequer Tem lixo A jogar Fora Ou se Falar Que tudo Se resume Em você Ganhar Um pouco Mais De mínimos Salários Ora Ora Essa Rapaz Já Em muita E nem sempre ou jamais se encontram dólares, joias, letras de câmbio e outros milagres no aterro sanitário. E daí? Você tem a ginga, o molejo necessário para tirar de letra um samba caprichado naqueles comerciais de televisão e ganhar com isso o seu cachê fazendo frente ao torniquete da inflação. Pelo que, prezadíssimo lixeiro, estamos conversados e entendidos. Você já sabe que é essencial a segurança nacional e, por que não, a segurança multinacional. Há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias e eu mesmo envelheci. Olha, envelhevo estes sinais em mim, não das carícias tão leves que fazias no meu rosto. São golpes, são espinhos, são lembranças da vida a teu menino, que ao seu oposto perde a sabedoria das crianças. Há falta que me fazes. Não é tanto a hora de dormir quando dizias Deus te abençoe e a noite abria em sono. É quando ao despertar revejo um canto a noite acumulada de meus dias e sinto que estou vivo e que não sonho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Deus me deu um amor no tempo de madureza, quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a verme. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me este amor maduro. E a um e outro agradeço, pois que tenho um amor. Pois que tenho um amor, volto aos mitos pretéritos e outros acrescento aos que amor já criou. Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso. E talhado em penumbra sou e não sou. Mas sou. Mas sou cada vez mais. Eu que não me sabia e cansado de mim julgava que era o mundo, um vácuo atormentado, um sistema de erros. Amanhecem de novo as antigas manhãs, que não vivi jamais, pois jamais me sorriram. Mas me sorriram sempre atrás de tua sombra imensa e contraída, como letra no muro e só hoje presente. Deus me deu um amor, porque o mereci. De tantos que já tive ou tiveram em mim, o sumo se espremeu para fazer um vinho, ou foi sangue, talvez, que se armou em coágulo. E o tempo que levou uma rosa indecisa a tirar sua cor dessas chamas extintas era o tempo mais justo. Era tempo de terra. Onde não há jardim, as flores nascem de um secreto investimento em formas improváveis. Hoje tenho um amor e me faço espaçoso para arrecadar as alfaias de muitos amantes desgovernados no mundo ou triunfantes. E ao vê-los amorosos e transidos em torno, o sagrado terror converto em jubilação. Seu grão de angústia e amor já me oferecem na mão esquerda, enquanto a outra acaricia os cabelos e a voz e o passo e a arquitetura e o mistério que além faz os seres preciosos à visão extasiada. Mas porque me tocou um amor crepuscular, há que amar diferente de uma grave paciência ela grilhar minhas mãos. E talvez a ironia tenha dilacerado a melhor doação. Há que amar e calar. Para fora do tempo arrasto meus despojos e estou vivo na luz que baixa e me confunde. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que soma dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José? E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho, no escuro, com o bicho do mato, sem ter agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José? Para onde? Ó, burocratas, que ódio vos tenho! E se fosse apenas ódio, é ainda o sentimento da vida que perdi, sendo um dos vassos. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como terra, que a chuva lavra e lava. Eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvasíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sonho e o resto. Era chuva fininha, chuva grossa, matinal e noturna, ativa. Nossa! Não me chovas, Maria, mais que o justo chuvisco de um momento apenas susto. Não me enundes de ter um líquido plasma, não sejas tão aquático fantasma. Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E choverando atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho que não aquece, pois água de chuva é mostro, é de cinza, não de boa uva. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, choviu, pluvi medonha. Eu lhe gritava, para! E ela chovendo, poços d'água gelada, ia tecendo. Choveu tanto Maria em minha casa, que a correnteza forte criou asa, e um rio se formou, ou mar, não sei, se apenas que nele me afundei. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chuvavam. De sorte que, com poucos sem recursos, as coisas se lançaram no seu curso, e era um mundo molhado e subvertido sobre aquele sinistro e atro chuvisco. Os seres mais estranhos, se juntando na mesma quase a pasta, iam clamando contra essa chuva estúpida e mortal, catarata, jamais houve outro igual. Antipetendo um cântico, se ouviram, que nada. As cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua chuvarada. Os navios só sobram, continentes já submergem com todos os viventes, e Maria chovendo. Eis que a essa altura, delida e fluida, humana em vibratura, e a terra não sofrendo tal chovência, comoveu-se a divina providência. E Deus, piedoso e enérgico, bradou. Não chove mais, Maria! E ela parou. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Pede-se a quem souber do paradeiro de Luís a Porto, avise sua residência, a rua Santos Olhos, 48. Prefima urgente e solitária mãe enferma, entrevada há longos anos, erva de seus cuidados. Pede-se a quem vira estar Luís a Porto, de 37 anos, que apareça, que escreva, que mande dizer onde está. Suplica-se ao repórter amador, ao caixeiro, ao mata-mosquitos, ao transeúnte, a qualquer do povo e da classe média, até mesmo aos senhores ricos, que tenham pena de mãe aflita e lhes restituam a filha volatilizada, ou pelo menos deem informações. É alta, magra, morena, rosto penugento, dentes alvos, sinal de nascença junto ao olho esquerdo, levemente extrábica, vestidinho simples, óculos, sumida há três meses, mãe entrevada chamando. Aloga-se ao povo caritativo desta cidade, que toma em consideração um caso de família digno de simpatia especial. Luísa é de bom gênio, correta, meiga, trabalhadora, religiosa. Foi fazer compras na feira da praça? Não voltou. Levava pouco dinheiro na bolsa. Procurem, Luísa. De ordinário não se demorava. Procurem, Luísa. Namorado, isso não tinha. Procurem, procurem. Faz tanta falta. Fabrico um elefante de meus poucos recursos. Um tanto de madeira tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E o eixo de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba-se a novela e a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas dessa matéria pura que não sei figurar. Tão nova é essa riqueza a espojar-se nos circos sem perda ou corrupção. E há por fim os olhos. Onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda a fraude. Eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos. Num mundo enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Ei, nossa imponente e frágil que se aborna e move lentamente a pele costurada onde há flores de perna e nuvens, alusões a um mundo mais poético onde o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada. Mas não o querem ver? Nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixar a luz sozinho. É tudo graça. Embora as pernas não ajudem, e seu ventre balofo se arrisca desabar ao mais leve empurrão. Mostra com elegância a sua mínima vida. E não é na cidade algo que se dispõe a recolher em si desse corpo sensível a fugitiva imagem, o passo desastrado, mas faminto e tocante. Mas faminto de seres e situações patéticas, de encontros ao lar no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores ou no seio das conchas. E já tarde da noite volta meu elefante. Mas volta fatigado, as patas vacilantes se desmanjam no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu de o vasto engenho como simples papel. a qual ela se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete qual mito desmontado. Amanhã, recomeço. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo com quem ama ou sorri. Um jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Certa rua começa a augures e vem dar do meu coração. Nessa rua passa um conto feito de pedacinhos de histórias, de ouro, de velhos, de estrume, de celeiros falidos. Nessa rua acaba de passar a menina e moça de tranças e boldins pela calçada. É um violão andando, um som unindo augures de ontem a menores de eternidade. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro de madrugada com sua lata sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro ignaro morador na rua Namur empregado no entreposto com 21 anos de idade sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também esconde esse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo avancemos por esse beco peguemos o corredor depositemos o litro sem fazer barulho é claro que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil de passo maneiro e leve antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz passo errado vaso de flor no caminho cão latindo por princípio ou um gato quesilento. E há sempre um senhor que acorda resmunga e torna a dormir. mas este acordou em pânico ladrões infestam o bairro não quis saber de mais nada o revólver da gaveta saltou para sua mão ladrão se pega com tiro os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro se era noivo se era virgem se era alegre se era bom não sei é tarde para saber mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua meu Deus matei o inocente bala que mata gatunho também serve para furtar a vida de nosso irmão quem quiser que chame médico polícia não bota mão neste filho de meu pai está salva a propriedade a noite geral prossegue amanhã custa chegar mas o leiteiro está pelado ao relento perdeu a pressa que tinha da garrafa estilhaçada no ladrinho já sereno escorre uma coisa espessa que é leite sangue não sei por entre objetos confusos mal redimidos da noite duas cores se procuram suavemente se tocam amorosamente se enlaçam formando um terceiro tom a que chamamos aurora amor é privilégio de maduros é isto amor o ganho não previsto amor é o que se aprende no limite depois de se arquivar toda a ciência herdada ou vida amor começa tarde peço desculpa de ser o sobrevivente não por longo tempo é claro tranquilize-se mas devo confessar reconhecer que sou o sobrevivente se é triste e cômico ficar sentado na plateia quando o espetáculo acabou e fecha-se o teatro mais triste e grotesco é permanecer no palco ator único sem papel quando o público já virou as costas e somente baratas circulam no farelo reparem não tenho culpa não fiz nada para ser sobrevivente não roguei aos altos poderes que me conservassem tanto tempo não matei nenhum dos companheiros se não saí violentamente se me deixei ficar 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 foi sem segunda intenção largaram-me aqui e estudo e lá se foram todos um a um sem prevenir sem mencionar sem dizer adeus todos se foram ouvi os que requintaram no silêncio não me queixo nem os censuro de certo não houve propósito de me deixar entregue a mim mesmo perplexo desentranhado não cuidaram de que não sobraria foi isso tornei tornaram-me sobrevivente se se admiro em Deus estar vivo esclareço estou sobrevivo viver propriamente não vivi senão em projeto jamais percebi estar vivendo quando em volta viviam quantos quanto alguma vez os invejei e me ponho um canto à espera contraditória simplesmente de chegar a hora de também viver não chegou digo que não tudo foram ensaios testes ilustrações a verdadeira vida sorria longe indecifrável desisti agora sou sobrevivente estou onde não estão minhas raízes meu caminho onde sobrei sobrevivente da vida que ainda não vivi juro por Deus e o diabo não vivi sou o único entendem de um grupo muito antigo único a permanecer a dormir a jantar a urinar a tropeçar até mesmo a sorrir em rápidas ocasiões mas garanto que sorrio como neste momento estou sorrindo de ser delícia sobrevivente é esperar apenas está bem que passe o tempo de sobrevivência e tudo se resolva sem escândalo ante a justiça indiferente acabo de notar e sem surpresa não me ouvem no sentido de entender nem importa que um sobrevivente venha contar seu caso defender-se ou acusar-se é tudo a mesma nenhuma coisa e branca que barulho que barulho é esse na escada é o amor que está acabando é o homem que fechou a porta e se enforcou na cortina que barulho é esse na escada é Guilmar que tapou os olhos e se assuou com o estrondo é a lua imóvel sobre os pratos e os metais que brilham na copa que barulho é esse na escada é a torneira pingando água é o lamento imperceptível de alguém que perdeu o jogo enquanto a banda de música vai baixando baixando de tom que barulho é esse na escada é a virgem com trombone a criança com tambor o bispo com uma campainha e alguém abafando o rumor que salta de meu coração o pássaro é livre na prisão do ar o espírito é livre na prisão do corpo mas livre bem livre é mesmo estar morto dai-me senhor assistência técnica para eu falar aos namorados do Brasil será que namorado escuta alguém adianta falar a namorados e será que tenho coisas a dizer eles que eles não saibam eles que transformam a sabedoria universal em divino esquecimento adianta-lhes senhor saber alguma coisa quando perdem os olhos para toda a paisagem perdem os ouvidos para toda a melodia e só veem só escutam melodia e paisagem de sua própria fabricação cegos INPS os códigos desarmados retrocedem de sua porta as multas envergonham-se de aldejá-lo as guerras os tratados internacionais encolhem o rabo diante dele em volta dele o tempo afiando-se em pausa sua foice espera que o namorado desnamore para sempre mas nascem todo dia namorados novos renovados inovantes e ninguém ganha ou perde esta batalha pois namorar é destino dos humanos destino que regula nossa dor nossa doação nosso inferno gozoso e quem vive atenção cumpre a sua obrigação de namorar sob pena de viver apenas na aparência de ser o seu cadáver itinerante de um não ser de estar ou nem estar o problema senhor é como aprender como exercer a arte de namorar que audiovisual nenhum ensina e vai além de toda a universidade quem aprendeu não ensina quem ensina não sabe e o namorado só aprende sem sentir que aprendeu por obra e graça de sua namorada a mulher antes e depois da bíblia é pois enciclopédia natural ciência infusa inconsciente infensa testes fulgurante no simples manifestar se chegar do momento há que aprender com as mulheres as finezas finíssimas do namoro o homem nasce ignorante vive ignorante às vezes morre três vezes ignorante de seu coração e da maneira de usá-lo só a mulher como explicar entende certas coisas que não são para entender são para aspirar como essência ou nem assim elas aspiram o segredo do mundo há homens que se cansam depressa de namorar outros que são infiéis à namorada pobre de quem não aprendeu direito ai de quem nunca estava maduro para aprender triste de quem não merecia não merece namorar quero que todos os dias do ano todos os dias da vida de meia em meia hora de cinco em cinco minutos me digas eu te amo ouvindo te dizer eu te amo creio no momento que sou amado no momento anterior e no seguinte com os abelos quero que me repitas até a exaustão que me amas que me amas que me amas do contrário evapora-se a amação pois ao dizer eu te amo desmentes apagas teu amor por mim exijo de ti o perene comunicado não exijo senão isto isto sempre isto cada vez mais quero ser amado por e em tua palavra nem sei de outra maneira não ser esta de reconhecer o dom amoroso a perfeita maneira de saber-se amado amor na raiz da palavra e na sua missão amor saltando da língua nacional amor feito som vibração espacial no momento em que não me dizes eu te amo inexoravelmente sei que deixaste de amar-me que nunca me amaste antes se não me disseres urgente repetido eu te amo 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar eu me precipito no caos essa coleção de objetos de não amor vive dando cabeçada navegou mares errados perdeu tudo que não tinha amou a mulher difícil ama torto cada vez e ama sempre desfalcado com o punhal atravessado na garganta ensandecida este o triste cavaleiro de tristíssima figura nada a fazer com este tipo avesso a qualquer romança de quem não se ouve um grito mais além do que gemido inútil corpo alma inútil sua ficha foi rasgada por ausência de sinais seu nome por que sabê-lo e sua vida completa já nem é vida é jamais oh se te amei e quanto mas não foi tanto assim até os deuses claudicam em lugar de aritmética meço o passado com régua de exageradas distâncias tudo tão triste e o mais triste é não ter tristeza alguma agora vou-me ou me vão ou é vão ir ou não ir oh se te amei e quanto quer dizer nem tanto assim que pode uma criatura se não entre criaturas amar amar e esquecer amar e mal amar amar desamar amar sempre e até de olhos vidrados amar que pode pergunto ser amoroso sozinho rotação universal se não rodar também e amar amar o que o mar traz à praia e o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia amar solenemente as palmas do deserto o que é entrega ou adoração expectante e amar o inóspito o áspero um vaso sem flor um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina este o nosso destino amor sem conta distribuído pelas coisas pérfidas ou nuas doação ilimitada uma completa ingratidão e na concha vazia do amor a procura medrosa paciente de mais e mais amor amar a nossa falta mesmo de amor e na secura nossa amar a água impícita e o beijo tácito e a sede infinita de tudo ficou um pouco do meu medo do teu asco dos gritos gagos da rosa ficou um pouco ficou um pouco de luz captada no chapéu nos olhos do rufião de ternura ficou um pouco muito pouco pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu ficaram poucas roupas poucos véus rotos pouco pouco muito pouco mas de tudo fica um pouco da ponte bombardeada de duas folhas de grama do maço vazio de cigarros ficou um pouco pois de tudo fica um pouco fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha de teu áspero silêncio um pouco ficou um pouco nos muros angados nas folhas mudas que sobem e sobre tu mesmo e sobre teus pés já duros e sobre os gonzos da família e da classe fica sempre um pouco de tudo às vezes um botão às vezes um rato vamos não chores a infância está perdida a mocidade está perdida mas a vida não se perdeu o primeiro amor passou o segundo amor passou o terceiro amor passou mas o coração continua perdeste o melhor amigo não tentaste qualquer viagem não possuís caso a navio terra mas tens um cão algumas palavras duras em voz mansa te golpearam nunca nunca cicatrizam mas e o amor a injustiça não se resolve à sombra à sombra do mundo errado murmuraste um protesto tímido mas virão outros tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas estás nu na areia no vento dorme meu filho salvante tímido no vento não se resolve Obrigado.